Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, J Max aqui, 24 graus, 17 horas e 12 minutos. Estamos passando mais uma vez por São José dos Campos, na rodovia Dutra, no sentido Rio de Janeiro, São Paulo. Um trânsito bastante forte desse lado, mas está fluindo. No lado contrário ali o trânsito está pesado e travado. E vamos chegar em Jacaraí. Agora está fluindo bem o trânsito aqui, só o lado esquerdo ali que está daquele jeito ali. Dá pra ver aí. Tchau. 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 Tchau Tchau. 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 a direita ali faz o contorno lá no viaduto naquele viaduto ali da frente volta pra trás pra entrar na rodovia dos tamoios Guararema, São Paulo a placa tá indicando ali aqui a direita uma paralela e aí 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 agora aqui pra nós o trânsito vai dar uma travada pelo jeito é que tão fazendo a duplicação ali na frente da rodovia e aí e aí e aí que tão trabalhando lá e aí 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 e esse entroncamento aqui também e entra muito carro dali da direita pra cá e aí 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 Já parou de vez! Além disso, o horário também já é... Muita gente já tá saindo do trabalho, né? Aí complica mais ainda. E aí 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 É, o jeito é... Eu vou ficando por aqui E terminar o vídeo Por aqui Porque vai ficar só no congestionamento Então, muito obrigado por assistir Muito obrigado pela sua companhia na carona Seja sempre bem-vindo Se gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário Se não é inscrito, pode se inscrever Inscreve aí Eu agradeço Muito obrigado aos que já são inscritos Um abraço a todos vocês Inscritos, não inscritos Mas assistiram E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo